Então, descobri que levei do tamanho errado. Eu voltei aqui pra trocar. Como assim, do tamanho errado? Ficou muito pequeno. E por que não levou do tamanho certo? Eu pensei que levei. Pelo jeito, não levou. Como? Olha, moça, não é problema meu se você não sabe o seu tamanho, tá? Eu tenho outras coisas pra fazer. Isso é ridículo. Eu não vou comprar aqui nunca mais. Hum, grande coisa. É só uma cliente a menos. O que é uma cliente a menos? Bem, pra começar, não é só uma cliente a menos. É, então o cara disse. É só uma cliente a menos. Quando somos maltratados, contamos as pessoas. De fato, as pesquisas mostraram que um cliente aborrecido conta uma média de 11 pessoas e cada uma delas conta outras 5. Assim, o cliente zangado se torna 60 ou mais em pouco tempo. Sei o que está pensando. De onde surgiu esse cara? Eu sou o John. Apenas um cliente comum, como você. Talvez você tenha mais cabelo do que eu. Talvez não. Mas a questão é que tudo se resume numa coisa. Bem aqui. Este é o ponto de impacto. Onde seus clientes entram em contato com você e sua organização. Pode ser no balcão do caixa, na mesa da recepção, pelo telefone. Em qualquer lugar onde clientes e a organização façam contato. Em alguns instantes, bem aqui, Esses clientes formam uma opinião sobre a sua organização que vai durar para sempre. É por isso que o bom atendimento a clientes é tão importante. Pensando melhor, todos nós somos expertos em atendimento a clientes, porque somos todos clientes. Todos sabemos como queremos ser tratados. Imagine se esse cara aqui gostaria de ser atendido como ele atende os seus clientes.